Música Ei você aí que tá sentado, que chegou agora ou tá por aqui e já tem um bocado Peço um minuto da sua atenção Pois a história que garante o seu assento começou bem antes desse tempo Pra ser exato, 1925, lá do outro lado, no Japão Reverendo Hayashi se entrega a Jesus em uma linda conversão Correndo atrás de um anjo pelas ruas da cidade É guiado até a praça que marca o marco da mudança da salvação Quando falo guiado não é sentido figurado É a mais clara, divina visão É impressionante imaginar como Deus lá atrás sabia no que é dado Bom, mas sem pular etapas, deixa eu te contar a história de filme bom Tem navio, viagem longa, malária, Amazônia, quase morte Tem transporte lá do norte pra São Paulo, capital Pronto, chegamos a um ponto fundamental Por aqui o caldo engrossa, reverendo e sua esposa Nove filhos e dois a gente bem conhece Sara e João Hayashi, criados em berço cristão Porque se não ficou claro, o reverendo veio pro Brasil Pra ser missionário plantando uma semente muito frutífera nesse chão Sara que um dia se tornaria doutora, pastora Desde menina compreendeu sua santa vocação Buscando intimidade com Cristo, recebeu o batismo do Espírito Santo E aquilo cresceu num tanto que gerou na igreja do pai uma certa confusão E a gente sabe que não foi maldade, crueldade Hoje até pode soar engraçado Mas um dia Sara foi colocada de rosto no chão E lá, enquanto o pessoal tentava expulsar Dentro dela só aumentava a convicção É de Deus! Seu pai percebeu, um aval concedeu e foi assim que nasceu a igreja evangélica Monticião 7 do 7 de 77, com estatuto e tudo Foi notificado no diário oficial um dia de vitória Que entrou pra história de coragem dessa jovem e uma mocidade Que até hoje são parte da engrenagem Gerando a cultura que discipula avós, pais e filhos O vulgo geração em geração E não importava o lugar, Pinheiros, Brooklyn, Ipiranga, Escola ou Rua Moraes Nunca foi o espaço, mas o encargo em cumprir a grande comissão Por 22 anos a igreja foi de endereço em endereço Até um dia, de forma sobrenatural Chegar o que hoje é o campus Morumbi E ali, ver, viver, sonhar e crescer Pra dentro do sonho maior Aquele de Deus que expande a visão Fazendo não ser suficiente a influência aparente Mas somente a fé como combustível Pra chegar no próximo nível E assim como tinha que ser Capacitar o corpo de Cristo Influenciar e novamente crescer Toda boa história de legado tem sucessão E essa é curiosa Pois não é que o filho tava ali no plantão No aguardo Na real, tava vivendo uma outra parada a ver Evangelizando firme em outra esfera Missionário na universidade Através do sonho que tirou do sonho americano Chegou no Brasil no maior estilo Chegou chegando Criando o Dunamis em 2008 Dando todo o gás Ser pastor não passava na sua mente Aliás, o pensamento recorrente era o contrário Da volta ao Brasil Até assumir, aceitar A igreja liderar Foram cinco anos de processamento E convicção do Espírito Santo Em 2013 O filho mais velho de Sara, Teófilo Pega o bastão E aí foi juntar a fagulha de um movimento Com a brasa que na igreja tem E pronto Efeito combustão O poder explosivo do Espírito Santo Dunamis Caminhando junto com a comunidade Monticião Um impulsionando o outro Potencializando a multiculturalidade Envolvendo jovens e também a melhor idade Com a visão clara Muito trabalho, resiliência, paciência, obediência A principal mudança acontece O nome que por 42 anos a igreja carregou Mediante a nova divina direção A Monticião Zion se tornou Isso foi em 2020 E de lá pra cá A igreja local Se tornou global Além de São Paulo Recife Tem Iquito E também Portugal E a gente sabe Que é só o início Daquilo começou faz tempo Cairose E não Cronos Cultivando frutos eternos Zion Church Parabéns Pelos 45 anos Pelos 45 anos